Opa, e aí galera, beleza, Gameplay MG aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez é o Drey aqui E tô trazendo pra você Black Ops 3, tô aqui com o Marcos, fala aí Marcos Oiel Oiel Porra É ué Bela apresentação Então, enfim, vamos fazer aqui o, o, um easter egg que a gente descobriu, que é o easter egg do, Death Ops, como que é Marcos? É, Dead Ops 2 Dead Ops 2 Então aqui você vai entrar, ó, calma aí que eu vou sair aqui, campanha E para o abrigo Xablau Tamo indo Essa merda desse vídeo, ó, pra puta, pariu Passa aí, comandante Hamilton É o comandante Hamilton, não dá pra... Passa as imagens Não dá pra pular Não dá Pula, pula Meu Deus, deu pra pular Deus é pai Aí, nascemos aqui no abrigo, então Aí, o que a gente vai fazer agora? Tá aqui, nasci no meu quarto Arquivos Segura o quadrado Entra nos arquivos Você vai entrar aqui Você tá vendo aqui, ó, insignia do clã Não tem nada aqui no meu caso Tem aqui o zumbizinho O cartão de visita Você vai pra cima e pro lado Emblemas Aí você vai apertar pra cima de novo E vai cair aqui, ó Nesse Szinho E vai apertar X E você vai achar aqui Dead Ops 2 Arcade E vai apertar X E começou Você conseguiu entrar aí comigo? Não Entra Faz então o que eu falei Entrei, entrei Entrou? Demorou Agora tem esse mini filme Aí, uma da hora, sem áudio É do Macarquinho E seu filho morreu Seu filho não Com a galinha junto Com a galinha, ó, rapaz Aí começou a chorar Aí ficou bravo Meu filhinho dele morreu Rage Aí ele quer a vingança Aí sai o estruvãozinho Vai malhar Vai correndo Vai malhar as mãos Nove Dalmatim no dia Já vai Faz respecção Não, não, não Não Na verdade não dá pra entender Muito bem essa história É uma história meio complicada Assim, complexa De entendimento Ele rouba a galinha E o retardado atira pra cima Pra gastar bastante bala Aí começa Aí é nóis aqui, ó Já peguei a arminha aqui Tocou a minigun Aí chega com o Beyblade, ó Beyblade É Beyblade Giroflex Aí vem a manada aqui De zumbizão E o negócio consiste nisso Você fica zoando Matando o zumbizão Xabal Mas é no Beyblade Beyblade, Beyblade Let it rip É isso aí Rapidoso aí Pro macacão lá não pegar Não, a primeira rodada Acho que ele não vem Vem pro navio aqui Ah não, aqui não é o navio Aqui é a A língua do bagulho Vamo lá Eita doze Olha isso aí aqui no chão Olha aqui no chão Tiroflex É isso, mano Nossa Só pra constar aí Que eu sou de verde O Marcos é o de azul Sim Meu nome é Walk Pra quem não sabe Eu sou Walk Eu mesmo Eu peguei essa relé Ah, serrote O serrote Que é? Calma aí Puta merda Vamo pela água aqui Vai Foda-se Aí Serrote Pirocóptero Aí Fica girando Pela minha irmã Peguei Peguei Ó o pirocóptero Xabal Nossa Tá Tá voando carne, rapaz Ih, a outra armona aqui Pega aqui pra você Qual, 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 qual Cadê? Máquina de guerra aqui Rage Rage, Rage, Rage Nossa Girou flex Vamo lá Paralão E acabou Só tem um caminho Abraz Bônus aqui Cuidado com o macacão Vai lá E agora é de novo Se não a carlinha aqui Ih, vamo pegar a primeira pessoa Vamo, primeira pessoa Vai, não tem o Lucas Não vai ficar enchendo o saco É, Cassandra Lá não vai assistir o saco Aqui atrás Dá pra jogar em primeira pessoa Que é muito melhor Olha só Achei uma arminha Ih, vai pegar fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Tchau, Pedro Ai Ih, acabou Bom, porque é munição infinita O cara é o Rambo, véi Munição infinita Cadê? Cadê o caminho? Nossa Aqui no meio É, no meio Aí Parece Tem pouca fase aí Como vocês conseguem ver Assim, sabe? É, mas é difícil uma parte lá Não O pouco que eu falei Foi no sentido assim De ironia Porque tem fase pra cacete Não, eu sei Mas tem uma parte lá Que tá falando que, né Ah, é Não, a gente não chegou nem na metade do jogo, né Quando a gente jogou É Tenta destruir esses redemoinhos roxos aí Que eles sugam os poderes tudo Fica atento a isso aí Ai, viado Nossa, zumbi voou a sua de mim É, mano, dá pra... Ah, não deu tempo de pegar a arminha Tenta destruir esses redemoinhos Isso atrapalha muito Tá buscando usar o poderzinho do Flash Nossa, aqui Já compensa agora Qual poderzinho? O L1 Ah, não compensa não Nossa, agora o macacão começa a vir Esperta Cadê o macacão? Cadê o macacão? Ah Ih, acelera Acelera Aonde? Ih, rapaz Ih Debrai Debrai Não debrai não Quanto que ia entrar Ei, cuzão Salinha bônus Lá da bônus Eu quis bagulhar de tudo aqui Passamos a mão no bagulho É, ué Tem que ser Pã, 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 pã Pau perco de serrote de novo Tá tirando aqui Ah, rapaz Ih, uu Serrotão, tá bem Tá bem, não, 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 não Eita, cuzão Ah, morri Nossa, perdeu vida, velho Ah, burríssimo Ah, ele chega na fazenda, fodeu É Aí Vai dar ruim Ou não Eu e a galinha aqui Com a máquina de guerra lá Ah, galinha Rage, rage Zubizinho nada aqui, mano Você é louco Acabou Vamos pegar o caminho da roça aí Antes que o O negro chegue Ai, não, tá aqui, tá aqui Ih, cuzão Que jeito Debrei Ai, tá aqui, cuzão Ai, me pegou É muito rápido Ele é muito rápido Ah, tô com nenhuma vida agora Ele me pegou Acelera, vai Isso aqui é tipo um Os homens, né, galera Meio Bugados Os homens Super te dá É, tipo um homens bem mais divertido Muito mais divertido Os homens é meio Igual Igual Tem um homens é dois Nisso aqui Não sei o jeito que libera É, né, pia Tipo, um é meio misterioso Que você Foda Jogar nele Correta aqui, rapaz Acelera antes que o gorilão vem Mas acabou a rodada Acabou não Não, Laura Acabou Vai, acelera Já encontrei já o caminho Giroflex E E Atira Nossa senhora Então é complicado Dava vir atrás E morri Calma Ai Caraca Não, vai virar a primeira pessoa Ah, não Não vou pegar esse aí Não, vou deixar esse aí acabar Não, pega não Deixa esse mesmo De boa O foda É pegar sem querer, né Não, já acabou Já Graças a Deus Não, não Falta um pouquinho Ah Agora foi Olha, tem um bonecão aqui Você pegou? É uma vida É uma vida Ah, nem sabia De boa Não, pega e eu Você tá com menos vida Melhor ainda Aham Sai da minha fazenda Ih, rapaz Cadê a boiada? Quando eu viajava Quando eu viajava pela estrada de ouro fino Ai, morri Nossa, nem vi as um bizarro por trás Quando eu viajava pela estrada de ouro fino Ih, morri De longe eu havia Nossa Fala figura de um menino Caraca, moleque Que dia que é isso Ui, cerquei A galinha serve aqui Ela serve pra quê? Oi? Vê que a galinha serve O quê? A galinha A galinha fica atirando junto Ah é? É, atira pra um lado Pra você ver que ela atira junto Porque a mesma arma que tiver usando ela Use Ó Ó o touro, rapaz Ih, vai pegar fogo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Deixa eu abrir lá Ó o barril Ó o barril Ih, morri Ó o touro amarelão ali Ouro sagrado, rapaz É a índia? Ah Hum, giroflex Aí o touro amarelão matando subizão tudo Cuidado, derrite no meio Ai Que isso, quem matou? Ah, quem matou aqui por trás Morreu Ah, vai, vai, vai Não, não é que não Não Ah Eu tenho uma vida Nossa, fodeu Ó o bicho correndo Yes Aí Ai, o gorila O gorila O gorila O gorila Ida, cuzão Iiii Aquele momento você escolhe bem o lado do gorila? É, ué Bom Bom Agora eu vou estar mais concentrado aqui Agora eu não vou morrer não Nem eu Agora o gargalo ruim aqui tá esperto E se morrer o bagulho fica doido Nossa senhora Nossa Eu usei o Morri Que isso É a vida, véi Você vai ter que sobreviver sozinho Se você não estiver conseguindo E usa teu raio Teu nuke Você tem bastante Nossa que arma que você tá Mano, tá louco Ah, duas Ah, duas aqui que ele tira bastante Ah, sai daqui Sai daqui Ah, torreta Ajuda aí, irmão Você tá atirando também? Eu não Tô sentadinho aqui Assistindo o show Ah, torreta Por que isso? E aí? E aí? Ah, foi Ah Foi? Foi Os ovos Ó Aqui é os ovos da galinha, rapaz Vai pegar o galinha É Giroflex, giroflex Vamos lá Ih, tem um buraco Pega aí, pega aí Ai, ai, ai O rap Vem, vem, mostro Vem, mostro Vem, mostro Usa bem isso aí Não tem jeito Se morrer Você tá ligado, né? Com o rap Então, por exemplo Eu tô aqui Parado, alentrado E eu tomei no rabo Nossa, sobrevivi Esse rainho aqui Salva a vida mesmo Pô, pô Nossa, rage Nossa Tô batendo os ovos Aqui, ó Não, por trás Eita, porra O que esse bagulho Explodindo aí O rap, rap Nossa Uso os raios aí, vai E o nuke Ah, não peguei Um bug na gravação Desafio do gorila Nossa senhora Tá calipando esse carrinho Ah, bugou meu turbo Olha o ralinho O ralinho do bagulho Aqui Puf Ai, viado Ah, não Nossa Nossa Vamos, seu gay Usa o turbo Cacete Tem turbo não, tio Você precisa pegar Mas não usa o bizarro Uhuuu Ah, não Ah, não Não, não Corre, corre Acelera Berk Batei os ovos Não Ai, não deu o turbo Vamos Vamos Não sei do que Do controle Buscar Dessa vez A gente Precisa conseguir Vamos lá E deu um bug Aqui De boas Vai Olha o pau Uau Caraca, se deram o óculos Chegando, hein Pra nossa colinha Puta merda Ih, Rocket League A Rocket League Não, é que apareceu a notificação No Rocket League Tá Tá bom Estamos dando um susto Vai, acelera Nossa Caraca, se é doido Última volta Vai lá Vai dar tempo Vai dar tempo Última segundos Nossa senhora Vai Fodeu Acelera Que dá Berg Nossa Deus do céu Berg Vai, vai Vai Yes Oi E aí Boa Walk Is the champion My friend Vai tirando walk And we Aí, rapaz Pelo menos A gente ganhou essa bosta O cyber gorila Sai de nós É Não pega Ah, não Tira aí Ih, que isso Caramba, estapa Você é louco, tio Nossa Sai da boiada Nossa Explodiu o boi Foi desplodindo Você é louco Você é louco, tio E olha lá Nossa arma Que eu tô Você é louco, velho É a minha arma Olha lá Brum Brum Nossa Tá O rasante, rapaz É minigun Do jeito que é, rapaz Sai É Beyblade Cadê os boi Eu quero explodir os boi Ai, explodir Você é louco, é boiada Boa divertida É, ué Boom E a torreta Pega a torreta aí Me peguei Vai, torreta Ajuda aí, irmão Ah, acelera, Berg Ah, o poder perdido Ainda pode ser seu Você será digno Na sala de julgamento Sala de julgamento Que porra é essa? Ah, eu não sei Tô no reino de Deus agora Ah, boa Agora vai ser a Fazenda ou não? Não Fazenda foi agora Agora é aquela lá do Círculo, filho da puta Não, não faz isso não Faz isso não, velho Pronto Tá, tira, tira Você usa o coi ou você usa? Eu uso, eu uso a nuke Chega aí Fica aqui no meio Vai, giroflex Giroflex Uhul, rapaz Tá, agora vai ter outra Honda, né? É, outra Honda? Outra Honda Honda Russo Eu uso agora? Tem um buraco Sempre Nossa, você usou? Você aí? Não tem preso Não tem preso Não, não O que é? O que é? O que é? Ih, fodeu a hora que essa porra parar Morri Ih, Marquinhos Boa bola Boa bola Vai, cara Eu confio em ti Não Não? Giroflex Giroflex Ah, não Ah, dislike Dislike Ah, vou mostrar Vai ficar aí Vai ficar aí Nozinho Vamos mostrar Então Eu não fico Oi? Vai ser eu ou eu fui o primeiro? Eu Boa bola Ah, meu rico Diário Ah, meu rico Ah, mas Pessoa Erroso Viso Vivo Lá na vida Ah Olá, ora Lá pra você Caraca, mano Você queria um pouquinho? Viva Caraca, mano Ah, o Doito Coing lá atrás Boon Ó, o Doito Coing Me invocar Me inserir Me inserir índio Me inserir Coelho da mal Sua Que foi isso? Mega sorte Mega sorte Virou Power Rangers agora Corre O cara fala corre Fica com o bracinho levantado ali É, ué Tenta isso Não Morreu Ó, o boneco Sendo jogado pra cima Não tem física nenhuma O cara é jogado pra cima Assim como As fostes de areia Mas é claro, rapaz Me vencer Você morrer Abre isso Valeu falando Rolzinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo, galera É Não esqueça de deixar like Favorito Se não for inscrito Se inscrever aí no canal É nóis sempre Despede aí, Marcos Da galera Falou aí, galera É isso daí Valeu Falou Até o próximo vídeo Até Tchau